Você só vai precisar disso aqui. Naftalina e amaciante e essa mistura aqui vai te surpreender e vai te fazer economizar muito dinheiro. Você vai fazer pega um pacotinho desse daqui de naftalina, certo? Vai precisar de um pedaço de pano. Posiciona o pano assim nessa posição. Coloca o pacote e embrulha assim. Para isso a gente vai triturar essa naftalina com o auxílio de um martelo. Mas você pode estar usando qualquer objeto que tem aí na sua casa. Mas isso daqui vai dar certo também. A gente vai batendo até triturar toda essa naftalina. Bom, já batemos muito bem aqui. A naftalina já virou um pozinho. Agora o que você vai fazer? Pega um recipiente grande, certo? A gente vai colocar todo esse pozinho aqui dentro. Você vai fazer agora. Adiciona um litro de água bem quente. Para que a gente possa diluir essa naftalina. Então, adicionou água. Agora aqui com uma espátula. Que seja específica para limpeza, tá? Agora vamos dar uma misturada aqui para diluir bem, então. Agora dissolveu bem aqui a naftalina. O que a gente vai precisar agora? Vinagre. Tem que ser o vinagre, não pode ser outro. Vamos precisar de 200 mililitros. Que o vinagre é muito bom para desinfetar, dar brilho também e vai ajudar. Aqui a nossa mistura é secar mais rápido. Então, 200 mililitros de vinagre. Colocou aqui o vinagre de álcool, dá uma misturada. A gente vai precisar também. De detergente. Esse aqui é o de maçã, tá? Mas pode ser qualquer outro. Vou adicionar aqui 3 colheres de sopa de detergente. 3 colheres de sopa de detergente dá uma misturada aqui também. E, para deixar a nossa mistura bem perfumada, a gente vai acrescentar também uma tampinha de amaciante. Pode ser o normal também, mas da preferência por aqueles concentrado. Porque o cheiro é muito melhor, então, adicionou aqui. Só para finalizar, vou adicionar 2 litros de água em temperatura ambiente mesmo. Vamos colocar a água aqui. Agora, só misturar aqui, muito bem e vai estar pronto. O seu multiuso. É isso mesmo. Esse daqui é um excelente multiuso para você passar aí na cozinha, na sala, no banheiro. Ele desenfeta, dá brilho no piso e o principal deixa o cômodo super perfumado. Então, é só misturar aqui. E vai estar pronto aí o seu multiuso. E, para facilitar na aplicação, você pode pegar aqui, duas garrafas. Essas daqui são de 2 litros. E armazenar nela fica bem mais fácil para utilizar pessoal. E a nossa dica de hoje foi essa pessoal. Façam aí na casa de vocês. Tenho certeza que vão gostar bastante. Ele dá um super brilho no seu piso. Espero que tenham gostado da dica. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.